Você fala demais o Tesseract, ou a cabeça do seu irmão. Imagino que tenha uma preferência. Ah, eu tenho. E não é ele. Ah! Toshirika está bem! Não estamos com o Tesseract. Ele foi destruído em Asgard. Você, você não toma jeito, meu irmão. Eu lhe asseguro, o sol brilhará sobre nós outro dia. Seu otimismo é descabido, Asgardiano. Em primeiro lugar, eu não sou um Asgardiano. E em segundo, nós temos um Hulk. Deixe que se divirta. Olha só. É melhor. Pai. Ah! 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 Pai de todos, deixe que a maioria A magia flua por mim Só mais essa... Fez! Foi estupidez Buuuu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL